Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer o adepte da Pig, da porquinha. Então pra gente fazer o adepte a gente precisa dar aquele double pip usando apenas os 3 perks padrões do killer. Pra quem não sabe o que é adepte, o que é que funciona, adepte é conquista pessoal. Pra você que quer platinar o jogo, gosta de pegar conquista e tal, tá meio enjoado de sempre a mesma coisa. Ah, quero fazer alguma coisinha diferente, vou fazer uns adepte e tal. Tem de sobrevivente e tem de killer. De killer é um pouco mais difícil, depende aí do grupo que tu vai jogar contra, do rank que você tá também. Então pra gente fazer esse adepte, eu tô levando aqui maker choice, o truque do Carrasco e o vigilância que são os 3 perks da Pig. Eu não posso levar um arruinário, eu não posso levar um barbecue e eu não posso levar um chamado da enfermeira. Saca? Eu não posso botar 3 perks que eu quero. Eu tenho que botar 3 perks que são daquele killer, tá? Tô falando isso pro pessoal que é novato e não faz ideia de como é que se faz e o que tem que fazer pra conseguir a conquista do killer ali adepto. Bom, levei esses 3 perks aqui que são os 3 perks padrões dela e os adons eu não lembro do que eu levei. Não tem adons muito roubados pra ela aqui, o rosa, 2 roxinho aqui e tal, mas não lembro do que eu levei, mas eu fiz uma combinaçãozinha bacana. E de oferenda eu levei um negocinho amarelo ou uma plantinha amarela lá que dá 25% em todas as categorias, beleza? Então é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like se possível, comentário, valor, falou e eu fui. Tamo junto. Let's do this. Tentar mais uma vez o adepte da porca. Vamos lá. Temos aquele gen e esses dois aqui. Mais provável, na minha opinião, que eles vão estar na direita. Errei. Olá, David. Olha pra frente, quer dizer, pra trás, David. Nossa, ele não correu pra check. O que ele vai fazer? Dash hard no vento. Não, né? Eu tenho headset, filha. Dropou? Dropou. Tem jeito de terminar esse gen aqui. Dead hard. Bom, vou perder aquele gen ali, não vai ter jeito. Nossa, vocês jogam muito, hein? Só não se mata na rua aqui, vai, por favor. Vou perder aquele gen ali, não tem o que fazer. Ou vocês terminam e já garantiu um gen. Ou vocês esperam. Ó, dois já tá contando na cabeça, já. Sei lá. Ela tá de Iron Will, essa. Eu acho que ela tá de Iron Will. Meu Deus, duas paletes uma do lado da outra, cara. Cega? Não, ela não tá de Iron Will, não. É, o looping é muito grande pra mim, querer. Meu Deus, cara. Ô cupim do caramba. Meu, que cupim, velho. Acha uma palete atrás da outra, tá doido? Nice. Pretty good job. Ó, não sei que tu tem DH, né, o David. Pelo amor de Deus, né. Toma aí, pelo menos assim eu garanto... Ó. Tiraram a trap lá. Não tem problema. Já vai mais uma. Porque eu sei que eles vão roxar aquele gerador do lado do outro lado. Sai, cara. Não quero bater no teu BT, não. Ah, tu quer morrer logo, né. Pra não morrer pra trap. Tu quer lá. Te dá uma chance ainda, David. Vai lá. Te dá uma chance. A outra tá indo lá. 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 Tô gravando, né. Ótimo. Tem que... Chega. Foi mal, não. Quis te bater. Foi mal, não. Foi a intenção. Por que eu não tô vendo ela? Desce. Vai, usa. Vem. O coitado do David, velho. Na moral. Deixa eu ter o gerador que eu preciso. Toma. Tem que usar mais esse golpe de emboscada. Quase não usei ele. Deixar no chão. O cara sai cagando muito a... Coisa, velho. Mas quem eu quero mesmo é a Yui, velho. Yui, Yui. Yui, né. Eu acho que é o nome da nova... Sobrevente. Ah... 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 Segura aí. Para lá, Yui. Ué. Nossa. Tô jogando muito. Ah... Mais um golpe de emboscada. Tu é a... Segunda. Deixa eu ver. Tu é a segunda ou a terceira já, mana? Acho que tu é a segunda, né? Pelo menos eu espero que seja. Pelo menos eu espero que seja. Ah, é a terceira já, mana... Vem cá, David, não dificulta as coisas. Nice. Vou ter que te matar na terceira hook pra garantir uma hook. Ah, mais. Ah não, tô na segunda hook. Nice. Nice. Achei. Vai se matar no gancho, será o outro lá, vai largar a mão. Se fosse uma Claudete até teria me baitado. GG. Acho que eu consegui o Adept então, hein. Cipá. Espera aí que eu acho a escotilha. GG, Adept. Assassina impiedosa. Ae, boa. Conquista alcançada. Porca Adepta. Então é isso, pessoal. Mais um Adept feito aqui no canal. Dessa vez o Adept da Pig. Ela vai ser um dos que, com certeza, eu quero pegar a P3 e uma skin pra ela. Com certeza uma skin. E pegar aquela furadeirazinha que ela tem em vez dessa faquinha, né mano. Então é isso. Não esquece de deixar o seu like. Se você assistiu até aqui e ainda não deu like, cara. O que que tá esperando, mano? Por favor. Se eu te entretei até aqui no final do vídeo, velho. Não deixou o like ainda? Deixa o like. Se inscreve no canal, se for possível. Marca o sininho também. Comenta que ajuda bastante também, se possível. Grande abraço. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau.